O Brasil já dominou e vem com o Falcão aí. Olha que boa bola, hein? Sócrates, ajeitando, virando, batendo, Brasil! Primeiro gol! Sócrates, abrindo a contagem para a Seleção Nacional, depois de uma ação individual perfeita. Luiz Cláudio, vai lá Sócrates, passou a chance do Corinthians! É o gol do Corinthians do Morumbi! Passávamos pela marca de nove minutos, Sócrates, camisa oito! Chutando de pé esquerdo com muita vontade. Um gol de craque, Sócrates ganha dividida, joga entre as pernas de Mauro Galvão e avança. Miller e o mesmo Galvão tentam parar Sócrates, mas o doutor entra na área e coloca rasteiro, sem chances para Benítez. 2 a 0, Corinthians, novo tropeço do Inter e a tranquilidade de Sócrates na explicação desse incrível gol. Entra no campo do Grêmio. E o Sócrates lançou. Tentou de longe. Corinthians, segundo gol! Sócrates! Olhou, observou, Ivo aceitou! Sócrates, 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 é gol! Gol, gol! Sócrates! A 35 minutos e 20! Faz um gol espetacular! Alfinete e Zenon. Sócrates! Sócrates, boa bola! O final que bateu muito forte! Sócrates! Sócrates! Boa bola! O Elcinho! De lá! Zé Maria! Boa jogada de Sócrates com o palinho! Devolveu! Sócrates! Limpou! É uma oportunidade! A área, volta para o Paulo! Visou a área, bateu forte! Vai lá o Sócrates! Paulinho chegando! Casa Grande! Sócrates no meio! Calcanhar, Casa Grande! Boa jogada! Vladimir levantando! Geraldo tentou desviar! Vaguinho tocou para Sócrates! Este conseguiu com muita dificuldade domínio! Sócrates, com falta e tudo! Levou com o Vaguinho! Sócrates! Olha o Corinthians! Sócrates! É um gol! Gol do Torinca! Zé Theodoro ficou em cima! Zé Theodoro está tonto ali com o Eduardo! Sócrates! Para o gol! Que outro golaço de Sócrates! Que categoria colocou no canto! Da meta de Edson! Fazendo o quinto do... Olha o Casa Grande! Casa Grande para o Ataleba! Para a Sócrates! Chutou! Valeu! Corinthians! Terceiro gol em Santo André! A bola entrou, furou a rede e ficou a expectativa se a bola realmente teria ou não passado! Vladimir lançando! Sócrates preparou para Vladimir! Devolvendo! Paulinho está ali! Boa jogada! Limpou bem! Biro, Biro! Lá no fundo! Pode cruzar! Chegou Paulinho! Deixou passar! Ainda! Sócrates bateu! E o feriu! Toma! Corinthians! No caninete! Sócrates! Sócrates! Agarrado o Sócrates! Vai levando a melhor! Mandou para o Mário! A chance aí está! Corinthians! Sócrates! Sócrates! Ganhou a primeira, ganhou a segunda, ganhou a terceira, o bolão para o Palinha! Sobrou a terceiro, o Corinthians! Primeiro gol! Basílio! Alinho ganhou a parada, valeu! Biro, Biro! Sócrates! Passou! Olha a chance do Corinthians! Biro, Biro! Batou e gol! Biro! Biro! Sete minutos, 0 a 0, Ferroviária e Corinthians no Pacaembu! Sócrates! Alfinete! Boa passagem por Bozó! Sócrates penetrando! Casagrande, o Cazagrande bateu no gol! Cazagrande! Luiz Cláudio na bola, puxou o Geraldo, e o Cinho! Ou a bola de Sócrates! Olha o lançamento! Passou a bola para o Vaguinho! Sozinho, hein? Vaguinho penetrou, saiu o goleiro, tocou! A jogada está irregular, tem o jogador do Grêmio caído ali junto com o Jairo, mas o Wright mandou prosseguir. Olha o Geraldo marcando o terceiro aí, presta atenção, tocou! Corinthians! Batista! Para ele! Vamos ver só o Cazagrande, o que que faz aí? Boa empiada de bola, atenção! Atenção! Jãozinho penetrou, preparou! O Cazagrande é o importante, a jogada com o Jardino! Socrates, que vai sem dúvida, prendra apoi sur Zico. Zico é partiu, ele é um enorme trou! E but de Zico! But parfaitement valable de Zico! Quelle belle face de Socrates! Zico que se t'est fait oublier, que é partiu ao último momento, Michel, dans le dos des Bleus. Oui, oui. On revoit très vite tous les Bleus qui partiu do mesmo cote. Corinthians! Primeiro gol! Sócrates! Batendo e batendo muito bem! À esquerda do gol de Toinho! Diminui o Corinthians! Faz o seu... Sócrates nas imediações. A barreira está com quatro homens. Tentativa! Gol! Gol! É! Costa! Autoriza Emílio Marques Mesquita. Sócrates! É o gol do Corinthians! Sócrates! Cobrando falta! A Copa do Mundo! E visando principalmente... A Copa do Mundo de 1982 na Espanha! Serezo! Sócrates! Serezo! O Grêmio forçando e o Corinthians se defendendo ali pela esquerda de sua retaguarda. Tentativa de Sócrates! Sócrates! Alta de 15 sobre Sócrates! É um jogador muito perigoso! Está aí ele chegando na área! Sócrates! Ainda o Sócrates! Sócrates! De calcanhar tentou o Casagrande! Quase deu! Mas o quase... Zenon! Recoloca o Corinthians no ataque! Sócrates e Vladimir! Cortos é o senhor João Avelino! Popular 71! Sócrates! Lançou para a balinha! Falhou! Tocou para a balinha! Jorge Nobre tentou virar tudo! Chegou Zé Maria! Boa de Sócrates! E calcanhar para Zé Maria! Tem Geraldo! Peter! Zé Maria! Sócrates! Zé Maria! Levando Zé Maria! Falta! Sócrates! Calcanhar com categoria! Zenon! Tem Sócrates lá na ponta! Eduardo na queda com o Rodrigues! Mais experiente! Zé Maria com vantagem! Sócrates! Dois em cima! Boa jogada de Sócrates! Mais um que é Rodrigues! Mais um! E volta a bola com categoria para o Zenon! A fase seguinte da Taça Brasil! Olha o toque de Wilson para Sócrates! Levou! A chance! Cortou! Sócrates tentou chutar! Entrou dividindo a Milton! Vem descendo o Sócrates! Olha que bola que ele deu para o Romeu! Outra para o Sócrates! Oh! Que chance! Ah não! Faça isso não! Estragar um negócio tão bonito como esse! Ah! Tenha paciência! Devolve Mauro! Olha o Sócrates! Geraldo à esquerda! Sócrates penetrou! Atenção! Pega! Erivelto tentou ali dominar! Geraldo voltou a Basílio! Sócrates! Enfeitou até! Deu a Vladimir! Ganhou! Sócrates! Vladimir! Boa jogada! Aí vem! Caça-pava! Sócrates! Wilcinho pela ponta! Romeu! Boa bola para Sócrates! Olha o Corinthians criando uma bela chance aí! Parou! Dominou! Tocou! Romeu! É o gol do Corinthians! Romeu! Camisa 15! O Cleia empaca em Moura! Cobrança de Marinho! Zé Sérgio tenta saí-lo! A bola foi devolvida! Zé Sérgio queria uma falta! Sócrates limpa bem a jogada! Lá vai Sócrates! Casagrande no meio! Bola cruzada! Foi Oscar para trás! Quanta gente na barreira! Bateu Sócrates! É o gol do Corinthians! Excelente! Feita a cobrança de Sócrates! Autorização! Sócrates! Sócrates! Buraco! Sócrates! Camisa 8! Do Corinthians! Do Pacaembu! 15 e 30! Da primeira etapa! A barreira é formada! Está aí o goleiro Neto! Bateu Sócrates! Bateu na trave! Desceu! É o quarto gol do Corinthians! Sócrates! Bomzinho! Dominou Sócrates! É boa! Posição de Newton Batata! Iura para a área! Sócrates! Com Ancheta! Opa! O Ancheta! É na bola que você tem que chutar, rapaz! Peter! Sócrates! Penetrou! Biro, Biro, Biro! Ivo! Quinto gol do Corinthians! Está bravo! Sócrates! Vai o Tardinho! Lançamento de Edson com defeito para Paulinho! Sócrates! Aí a coisa fica difícil! Lançou para Mário! Saiu Gilmar! Olha que lance! Bela defesa outra vez do goleiro do Palmeiras! Virou para Batista! Sócrates pela meia-direita! Sócrates! Olha a penetração! Que toque de bola! Olha o tiro! Não acontece o primeiro gol no Brasil! Numa bola desviada! Quando penetrava Toninho Terezo! Que jogada! Chance do cruzamento! Foi Peter lá no meio! Melhor Fugelir! Voltou! Biro, Biro! Levantou! Sócrates! É boa posição! Está bravo do placar do Pacaemont! Sócrates! Camisa nova para o Bolívia! 20... Lançamento para Socrates! Ganhou! Olha a finta! Tem que fazer o gol! Tem que fazer! Golaço! 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 Sócrates! Sócrates! Tem aí a marca do tempo no período inicial da partida! Zé Maria! Ameaçou! Agora resolveu levantar! Sócrates não está valendo! Há impedimento! Não! Mandou prosseguir o Romualdo! Então é gol do Corinthians! Eu tive a impressão! Bandeira levantou! Mandou! Paguinho! Sócrates! Está prosseguindo a jogada! Vai sair o segundo! Segundo gol do Corinthians! Jogador 15! Vão sobre o Bandeira! Bem! Eu acho uma boa partida e muito equilibrado o jogo! Olha a jogada do Paulinho! É dele ainda! Virou em boas condições para o alfinete! De cabeça! Ajeitou para Sócrates! Batou! GOLAÇO! Sócrates! Numa excelente jogada de alfinete de cabeça! A bola passou e Sócrates cruzando para o gol de Valdir! Está aberto o placar do Morumbi! Na festa também do técnico Jorge Vieira! Sócrates! Corinthians! Ih! Subiu o pé ali! Valeu a jogada! Sócrates! Sócrates! É o gol! Corinthians! Só! Ótima chance de Sócrates! Atenção! Corinthians! Segundo gol no Cacaemunho! Sócrates! Toda contagem! Sócrates com o careca! Boa jogada! Vamos ver Sócrates na jogada isolada! Vai levando Sócrates! Vai para a área! Voltou! Preparou! Tocou a bola João Paulo! Paulo Isidoro! Arvo tirou! E erra! Paulo Isidoro! A jogada foi... Toninho! Newton Batata! Posição é boa! Perigo para o Ayaques! Atenção! Sócrates! Segundo gol do Brasil! Deu certo ainda para Zico! Sócrates exercendo pela meia esquerda! Falcão aí pela direita! É para Sócrates! Que bola que é o Falcão! Sócrates! Que categoria do laço! Bolaço! É do Brasil! Sócrates! Acabar o Joãozinho de novo! Zico vai pelo biolo! Sócrates também! Joãozinho! Tentou! Cruzou! Olha o Sócrates! Gol! É do Brasil! Peter! Peter cruzando! Sócrates! Quinto gol de Sócrates! O desvio! Abertura para o Wilcinho! Wilcinho cruzando! Sócrates! É o terceiro do Corinthians! Marcado em cima ele consegue dar para o Vladimir! Boa bola para o Ataliba! Olha aí! Bolão para o Sócrates! Atenção! Corinthians! Segundo! Maria! Vaguinho! Vaguinho! Vaguinho é o Fredo! Vaguinho! Passou! Sócrates! 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 Gol! 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 Sócrates! Numa posição meio definida é o Laling! O número 14! É um jogador habilidoso! Olha o Sócrates! Lá vai o Sócrates! Zenon! Tentou virar para Sócrates! Olha a penetração do Camisa 8! Caiu no escalo! Vai fazer! Bateu! E aí, Vitor! A grande chance do Corinthians com Sócrates! Lula! Entrou o Marco Aurélio! Não dominou! Vai o Sócrates! Carregando o Sócrates! Sócrates ainda ajeitou! Vai bater contra o gol! Acabam complicando as coisas! Que você veja também que... Vamos ver! Sócrates, Geraldo! Sócrates! Olha que bola! Bateu o Cardinho! Opa! Casa Grande passou por Joãozinho! Olha que boa arrancada! No cruzamento para Zenon! Devolvendo o Sócrates! Vai fazer! Bateu! Gol! Marítia! Pelo Romualdo Arpivílio! Falta já cobrada! O Sócrates recebeu lá pela esquerda do ataque corintiano! Volta a bola para o Birubiro! A Sócrates! Vem se enfiando! Armou! Atirou! Corinthians! Primeiro gol no Pacaembu! Penetração de Sócrates! Ainda o Casa Grande! Rolou para o Sócrates! Vai bater de direita! Corinthians! Segundo gol em Santo André! 0x0! Mauro lançou! Birubiro! Tem Sócrates ali na meia! Boa saída de Sócrates! Bateu! Gol! Láxio! Sócrates! 21 minutos do... Birubiro! Sócrates! Casa Grande! Sócrates! Gol! Láxio! O Corinthians tem até uma chance com o Zenon aí! Olha lá! Olha o Zenon! Birubiro colocado! Zenon movimentando! Largou para o Sócrates! Corinthians! Sócrates! Ainda dá o maior brilho à festa corinthiana!